Muitos me perguntam como é que faz para desmontar o fogão. No caso desse Smalltec, ele é a Smalltec, eu já entrei em contato com a cliente, já resolvi lá embaixo, lá embaixo, tem uma chavinha liga-desliga, tá vendo? Aquela chavinha liga-desliga estava solta, solta, solta mesmo. Aí eu tive que tirar as gavetas daqui, apertar ela, desconectar a mangueira e apertar ela e apertar a abraçadeira para baixo para não atrapalhar, dá para vocês verem aí, a linguetinha, tá vendo a linguetinha lá? Olha lá, a lingueta do liga-desliga, do registrinho de linha. Aí reconectei, verifiquei vazamento também com a bucha, tá? Agora sim, agora tá certinho, tá bem presa, não tá solta. Você vai que mexe aqui no fogão e fica soltando lá. Então, o que acontece nesse fogão? Para você soltar e fazer a manutenção, a cliente já autorizou fazer o serviço, então solta esses parafusos aqui, três, quatro, quatro parafusos, solta esses parafusos de trás também, aqui, daqui, aqui do meio, tem um também, acho que até o dedo, essas coisinhas aqui. E aqui tem uma presilha, aqui ó, então solta aqui também. E aqui, duas, três presilhas. Soltou aqui, soltou ali atrás, soltou os quatro parafusos, aí essa peça aqui ela sai. Aí você pode fazer a manutenção. Aí depois, claro né, colocar tudo de volta direitinho, tá? Ali é a parte elétrica, a lâmpada, aqui o acendimento automático, a usina. As conexões dos fios, o fogão tá bem, bem conservado. Essa peça aqui, ó, tá caída aqui no chão, né, que eu vou tentar reconectar de novo. Aqui, no caso, aqui é só reconectar de novo com a velhinha aqui, né, não tá quebrada, nada. E vou fazer a manutenção do fogão, que as chamas deles, essa aqui tá baixinha, Essa aqui tá um pouco mais alta, que ela deu uma limpada aí, arrumou. Essa tá baixinha, essas duas nem, nem funcionam. Então vou fazer a manutenção desse fogão aqui, vocês acompanhem que tá bem sujo, acompanhem comigo, mas essa manutenção manutenção desse fogão esmaltec jade, fogão bonito, né, que precisa, tá precisando urgente de manutenção nessas bocas dele, deixar o fogo bem bonito pra fazer pra cliente, beleza? Acompanhe comigo aí, mais essa manutenção. Pra fazer a manutenção, você tem que tirar, né, essa peça aqui, que essa peça aqui é lá de trás, né, aqui tem uma presilinha, que é uma presilinha dessa aqui, entendeu? Você tem que tirar, ali dentro, ó, onde saiu, essa aqui, tem uma borrachinha, tá? Não pode colocar sem a borrachinha, senão fica vazando ali, Deus o livre, tá? A hora que liga essa boca aqui, fica vazando aqui dentro, então tem que ter a borrachinha de vedação pra não sair gás aqui. Aí, você abre aqui e limpa lá dentro o ejetor, tá? Assim que faz, né, tomando todos os cuidados necessários pra não deixar vazamento, Deus o livre. Tá certo? Ó, aí depois que você tirou, né, são, tem dois parafusos aqui, aí você tira ele, faz a limpeza do pico ejetor, depois coloca de volta. Você abre esse aqui, ó, através dessas garrinhas aqui, ó, tem uma desse lado e uma desse lado. Aí você abre essa devagarinho pra não quebrar, né, pra poder limpar lá dentro o ejetor, ó. Ficou teso, destruído, limpinho. Depois fecha de volta, né, e aperta com alicate aqui, ó, tá? Aí agora, eu limpei todos os bicos ejetores, tá? Essa parte aqui elétrica aqui, tava solta aqui, eu vou arrumar também essa velhinha aqui, da ignição. E vou ver se eu tenho uma borrachinha dessa aqui também, vou colocar o vidro pra ela, pra cliente. Tá? Então, tá colocado no lugar, já verifiquei vazamento aqui, onde eu tirei, aqui também é onde eu tirei, né? Não tem vazamento, ela tá funcionando e vou fazer o teste. Pra fazer o teste, tem que colocar a peça aqui em cima, pra poder colocar as bocas no lugar certo, no lugar fixo, pra poder ver se tá tudo ok. Beleza? É isso aí, vamos lá. Acompanhe comigo mais essa manutenção da Fogões Maringá Assistência Técnica de Fogões. Deixe seu like, inscreva-se no canal também, que se você não é inscrito. E deixe também nos comentários o que você acha dessa, tá achando aí dessa manutenção também, que é importante pro canal. Então, agora, eu finalizei, coloquei aqui nas presilhas aqui, né? Fechei o fogão, coloquei os parafusos, fechei tudo, voltei tudo como era antes e fiz o teste. Tá tudo funcionando, tá? Agora o fogo tá, o fogo tá bem alto, ó. O fogo tá ótimo agora, voltou ao fogão que era antes. Ou melhor até que veio de fábrica, porque, às vezes, vem de fábrica com fogo mais baixo. Pra você ver, pode ter uma ideia. Aí, quando eu faço a manutenção, o fogo fica até mais alto de quando veio de fábrica. Beleza? O forno eu não mexi, porque o forno tá bom. Então, tá aí, mais um serviço da Fogões Maringá, mais um cliente atendido. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal também, deixe nos comentários alguma dúvida. E o que você achou também desse serviço. Tá bom? Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, mais um cliente atendido, mais um cliente satisfeito. Agora, eu vou mandar foto pra cliente e um videozinho também. Um abraço e até o próximo vídeo e até a próxima manutenção. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tá meio claro, né? Não dá pra ver direito, mas... A noite que ela vai ver. Tchau.